Tone Pizadinho Toda minha confissão, lê com atenção Só escrevi cada detalhe com quem te traí Só lamentei, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não desliga agora, eu leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesma Tone Pizadinho Lê com atenção, lê com atenção Só escrevi cada detalhe com quem te traí Só lamentei, cê vai saber com quem eu me envolvi Eu sou louco pirado no sorriso dela Eu tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando e não é pesadelo Não desliga agora, eu leio o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me xingar Seu vestido exclusivo, ela tem o do mesmo Amor, eu te traí com a moça do espelho Porque eu só te trocaria Só te trocaria Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesma Vai segurando Alô, Diego do Marrocos Bar Junto e misturado com nós, hein E toma pisadinha Pizetone do forró Ao vivo pra você E aí, tio menino Olha o suinho E a pegada continua Que isso é nome do forró Ao vivo pra você Quanto mais o tempo passa Aumenta as saudades da lembrança sua E eu me sinto sem graça Chorando na praça Vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida Eu me entrego a bebida E amanheça o dia Na calçada fria No fim da avenida Amor verdadeiro Só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu Pra te esquecer Amor verdadeiro Só fiz com você Dá um desespero Querendo te ver Não deu Não deu Pra te esquecer Não deu Não deu pra te esquecer Vai segurar, alusão pra turma do sol, vem pra ele Galera massa da Ipioca, hein Eu quero oferecer essa especialmente Pra minha querida Jéssica, cheiro pra você Quanto mais o tempo para, só aumenta as saudades A lembrança sua E eu me sinto sem graça, chorando na praça, vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida, eu me trago a bebida E amanhece o dia na calçada fria, no fim da avenida Amor verdadeiro, só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro, só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Vai segurando menino Isso é Tony do forró E seu parceiro Marcel Vaqueiro Pra vocês Alô americano da Ipioca Ai senhora E ainda não me chame de bebê E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de bebê Ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Oh, mulherada apaixonada Olha o seu neguinho chegando aí Isso é Tony do Forró É ao vivo, hein Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Uma pessoa do passado E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E ainda não me chame de meu nego E ainda não me chame de bebê Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava Um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Maltrata, coração Isso é Tony do Forró E Marcel Vaqueiro Apaixonando os corações E toda a galera forrozeira Alô, minha vaquelama do meu Brasil Vamos embora Chamegando que isso é Tony do Forró Chama, chama, chama na pegada, menino E ao vivo é bem melhor Vamos lá Olha, eu nasci e me criei no lombo de um cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Quando eu nasci e me criei no lombo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem preciso falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeiro a vaquejada, depois ela Eu tô querendo a moça mais a moça Não me quer Eu tô querendo a moça mais a moça Não me quer Eu tô querendo a moça mais a moça Não me quer O que é que eu vou fazer Pra conquistar essa mulher? Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Joga, joga na pegada Que isso é todo lindo porró Eita menino, que uma pisada dessa A gente chamega até o dia clarear Bora chamega minha galera Eu tô querendo a moça mais a moça não me quer Eu tô querendo a moça mais a moça não me quer Eu tô querendo a moça mais a moça não me quer O que é que eu vou fazer Pra conquistar essa mulher? Eu tô querendo a moça mais a moça não me quer Financiei um carro mais a moça não me quer Comprei uma roupa nova mais a moça não me quer Comprei um uísque caro mais a moça não me quer O que é que eu vou fazer Pra conquistar essa mulher? Tô indo na igreja mais a moça não me quer Funciono faculdade mas a moça não me quer Tô indo academia mas a moça não me quer O que é que eu vou fazer pra conquistar essa mulher? Mas eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer O que é que eu vou fazer pra conquistar essa mulher? Eita menino, que a pegada continua menino Bora meu parceiro Maciel Agora eu vou deixar com você Pra ver se você consegue conquistar essa moça Que essa moça tá difícil Isso é tudo do forró, vamos lá Deixa comigo Tony, que agora eu conquisto essa mulher Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer O que é que eu vou fazer pra conquistar essa mulher? Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer Eu tô querendo a moça, mas a moça não me quer O que é que eu vou fazer pra conquistar essa mulher? Financiei o carro, mas a moça não me quer Comprei uma roupa nova, mas a moça não me quer Comprei um whisky caro, mas a moça não me quer O que é que eu vou fazer pra conquistar essa mulher? Tô indo na igreja, mas a moça não me quer Agora ficou passe de arrumar outra mulher E aí, Tony Forró Isso é Tony do Forró e o parceiro Maciel Vaqueiro ao vivo, hein? Bora balazar Essa é a nossa pegada diferente Manda boi, manda boi, abra a porteira Solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa o meu cavalo Vai testar Chama, chama na pegada que é sucesso Isso é o vivo, hein? Isso é Tony do Forró E seu parceiro Maciel Vaqueiro Eu digo assim Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto de milha por qualquer carrão Largar a bota, a esporte, também minha cela Usar tênis, bermuda, jeans e cinto sem que vela Mas quando penso em vaquejador e derrubar boi Desistir de tudo e leixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Apertá-lo, entro na pista só no estilo cabalota Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa o meu cavalo É testado Manda boi, manda boi Abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa o meu cavalo É testado Tava pensando em desistir da minha profissão Trocar o meu quarto e milha por qualquer carrão Pagar a bota, a espora e também minha cela Usa tênis, bermuda, jeans e cinco sem fivela Mas quando pensa em vaquejador e derruba a boi Desistiu de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luz, entro na pista, só no estilo capa louca Manda a boi, manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado, manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é testado Manda a boi, manda a boi, abra a porteira, solta o touro O vaqueiro tá preparado, manda a boi, manda a boi Pode ser vinte e cinco, arroba o meu cavalo, é testa Olha a pegada diferente Isso é Bruno e do Forró Menino Alô, Johnny dos Teclados Isso é moral Junto e misturado com nós, hein Bora balançar E a pisada continua, meu patrão Vamos embora, chama a dano que isso é Tony do Forró Joga na pisada, joga Vamos lá Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu E eu não largo dela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar pinga Quando eu chegar em casa Depois a briga chamou ela Bem pertinho Falou no ouvido dela Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E tome forró Para Xamega Xamega disse a tome do forró Ao vivo pra você curtir Repertor atualizado Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela Na boca da minha mulher Na boca da minha mulher Sei que eu não valo nada E hoje vai rolar pinga Quando eu chegar em casa Depois a briga chego bem pertinho dela Chamo ela de benzinho Ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Oh, oh, oh Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E tome forró Isso é tome do forró, menino Alô, Robson Produções Ao vivo pra você Eita, menino E a pisada continua Bora, bora, bora Chamegando Que certone do forró Arrepiando com a moçada E ao vivo é bem melhor, né? Vamos lá E se você brigar comigo Cai fora Cai fora Cai fora E se você brigar comigo Cai fora Desse jeito eu não aguento Pego ver que vai embora E se você brigar comigo Cai fora Cai fora Cai fora E se você brigar comigo Cai fora Desse jeito eu não aguento Pego ver que vai embora Eu gosto de você Você gosta de mim Então pra que ficar Me maltratando assim Eu só lhe dou valor E você só me ignora E quando eu quero me agradar é tudo da boca pra fora No solo eu dou valor e você sobe em renome E quando eu quero me agradar é tudo da boca pra fora E se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora E se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora E se você brigar comigo, cai fora Cai fora, cai fora Cai fora, se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora E se você brigar comigo, cai fora, cai fora, cai fora E se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora E se você brigar comigo, cai fora, cai fora E se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora Eu gosto de você, você gosta de mim Então pra que ficar me maltratando assim? Eu só lhe dou valor e você só me ignora E quando eu quero me agradar, tudo da boca pra fora Eu só lhe dou valor e você só me ignora E quando eu quero me agradar, tudo da boca pra fora E se você brigar comigo, cai fora, cai fora, cai fora E se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora E se você brigar comigo, cai fora, cai fora E se você brigar comigo, cai fora Desse jeito eu não aguento, pego ver que vai embora Eu não quero nem saber, eu quero dançar forró Uma pegada dessa, só pode ser todo forró Chomegando com a moçada, ao vivo pra você Vamos simbora! Joga na pegada Uhul! Olha a pisada, olha a pisada Hoje vai ter encontro de paredão E as alvinhas vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra adorar Porque na sexta a festa vai começar Hoje vai ter encontro de paredão E as alvinhas vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra adorar Porque na sexta a festa vai começar Já convidei a Rani, ela e a Rafaela Vamos tomar uma, vamos curtir a festa Papai é boi, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a Rani, ela e a Rafaela Vamos tomar uma, vamos curtir a festa Papai é boi, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na desidinha ela vai quicar E quica, 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 quica sem parar Na desidinha ela vai quica, 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 quica sem parar E a novinha vai, ai Isso é Tony do Forró E seu parceiro Maciel Vaqueira, hein Vamos sim, bora Olha a pegada, olha a pegada Olha o swing, seu doidinho Hoje vai ter encontro E as alvinhas vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra torar Porque na sexta a festa vai começar Hoje vai ter encontro do paredão E as alvinhas vai descendo até o chão Prepara os médio e bota pra torar Porque na sexta a festa vai começar Já convidei a Rani, ela e a Rafaela Vamos tomar uma, vamos curtir a festa Papai é boi, não tem hora pra parar O Tony é advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a Rani, ela e a Rafaela Vamos tomar uma, vamos curtir a festa Papai é boi, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na desidinha, ela vai quicar Quica, novinha, vai Quica sem parar Na desidinha, ela vai quicar Quica, 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 quica sem parar Na desidinha ela vai quicar, quica, 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 sem parar Na desidinha ela vai quicar, quica, 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 sem parar Essa é a pegada, é diferente Tom pisadinho Vamos americano, junto e misturado com nós, né? É o patrocinador da escola, é diferente Vamos embora, meu amigo Márcio Ohô, chá, safão Alô, Lucivão Esse é meu vaqueiro de guerra, hein? Maltrata, coração Outra vez eu perdi o sono pensando em você Cabeça baixa pelas ruas, minha vida é só sofrer Eu nunca pensei que esse amor me fizesse essa traição Foi cruel e machucou meu pobre coração Dizem que o vaqueiro não chora Mas não tive outra saída Até meu cavalo chorou com a sua partida O meu cavalo chorou quando viu sua partida Vendo que a minha vida não faz sentido sem ela Até mesmo na pista eu só penso em nós dois Posso até perder o boi Posso até perder o boi Mas perco pensando nela O meu cavalo chorou quando viu sua partida Vendo que a minha vida não faz sentido sem ela Até mesmo na pista eu só penso em nós dois Posso até perder o boi Mas perco pensando nela Calma e mulher vová Isso é Tony do Porró E o parceiro Marcel Vaqueiro pra você curtir Calma e mulher vová 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 Eu nunca pensei que esse amor me fizesse essa traição Foi cruel e machucou meu pobre coração Dizem que o vaqueiro não chora Mas não tive outra saída Até meu cavalo chorou com a sua partida O meu cavalo chorou quando viu sua partida Vendo que a minha vida não faz sentido sem ela Até mesmo na pista eu só penso em nós dois Posso até perder o boi, mas perco pensando nela O meu cavalo chorou quando viu sua partida Vendo que a minha vida não faz sentido sem ela Até mesmo na pista eu só penso em nós dois Posso até perder o boi, mas perco pensando nela Eu perco o boi pensando nessa mulher malvada, trem E essa vai pra todos os vaqueiros de ouro e curi Dá-lhe meus avaneiros Isso é Tony do Forró Apaixonado os corações da vaqueirão Eu vou só te dizer oi, hein Isso é Tony do Forró Isso é ao vivo, menino Vai segurando Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tenho aqui? Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Eu te amo mulher malvada Vai segurando Isso é pra tocar em todos os paredões Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar esse amor que tem aqui Me fala Como é que vou pegar na sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la Mas se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade me esqueça Esquece hein Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Vai segurando meu amigo Tony do forró Vamos simbora E é pra chamar Ao vivo, ao vivo hein Isso é Tony do forró Na pegada do sucesso Eu digo assim Tira esse medo que está atrapalhando Já não é segredo Que eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar A soma que me quer Chega e não demora Então vem comigo Me dá a sua mão Entrega a chave do seu coração É chegada a hora Pra que esperar Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Minha palavra só diz Que me aceita Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Minha palavra só diz Que me aceita Talvez eu não seja o que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja o que você sonhou Talvez eu não seja o que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Tira esse medo que está atrapalhando Já não é segredo Já não é segredo Eu estou te amando Por favor não me peça um tempo pra pensar Assuma que me quer Chega e não demora Então vem comigo Me dá sua mão Entregue a chave do seu coração É chegada a hora pra que esperar Me deixa abrir Preciso entrar Confia em mim Não vou bagunçar Não minha palavra só diz que me aceita Eita menino Talvez eu não seja o que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Talvez eu não seja o que você sonhou Mas não custa nada a gente tentar Talvez o destino foi quem preparou O amor nos achou e o futuro lhe espera Oh, paixão Isso é o vivo, hein? Isso é Tony Gravações É diferente Eita menino Eu não sei não, viu? Mas os piaços desse véio Eu acho que não tá com nada não Vamos embora chamegando Que isso é Tony do forró Arrepiando com a galera Que é horrível, bem melhor, né? Aí eu digo assim, ó O espinhaço do véio Quebrou O espinhaço do véio Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou 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 o espinhaço do véio Não tá com nada não, menino Olha o velhinho, olha o velhinho aí Esse velhinho Tá igual aí Bora simbora que isso é Tony do Porró Vai lá, Maciel Deixa comigo, Tony Olha o velhinho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com as ovinhas descendo até o chão Uma tragédia veio acontecer O espinhaço do véio começou a endurecer O espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, quebrou o espinhaço do rei, travou Alve-marion, insetone do forró, balançando no acordeão O rei marciano aguenta mais não, viu, Tonho? Vamos, senhor! Esse é o nosso swing, é a nossa pegada diferente, hein? E valeu! Vamos lá! E tome mé, tome, tome, tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana E tome mé, tome, tome, tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana Joga, joga, joga na pisada, joga na pegada, que isso é todo, meu forró! Repertor atualizado! Vamos embora, meu patrão! Ao vivo com você! Hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Eu vou devagarinho comendo pelas veradas, cavalos no reboque pra correr na vaquejada Comigo é assim, cada parada é uma beijada Hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Eu vou devagarinho comendo pelas veradas, cavalos no reboque pra correr na vaquejada Comigo é assim, cada parada é uma beijada E tome mé, tome, 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 tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana E tome, 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 tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana E tome, tome, tome cana, meu esporte é corregado todo final de semana Tome, 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 come o meu espanto acorregado Todo final de semana, bora, bora, bora na pisada Vamos embora meu cumpadre, rodo, sou produções Xamega, xamega Vamos lá Hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Eu vou devagarinho comendo pelas beiradas Cávalos no reboque pra correr na vaquejada Comigo é assim, cada parada é uma beisada Mas hoje é sexta-feira, dia de tomar gelada Eu vou devagarinho comendo pelas beiradas Cávalos no reboque pra correr na vaquejada Comigo é assim, cada parada é uma beisada Tome, 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 tome Meu espanto acorregado todo final de semana Tome, 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 come o meu espanto acorregado Todo final de semana e tome mer Tome, tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana e tome mer Tome, tome, tome cana Meu esporte é corregado Todo final de semana Jogando a pisada Bora, 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 bora Um swingado desse homem E dançando com a morena Aí não tem pra ninguém não Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Muita aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu Seu vaqueiro sou eu Muita aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu Dale, 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 dale Que isso é o nome do forró Isso é repertório novo, meu patrão Aí eu digo assim, ó Forró, essa praça tá dançada agarradinho Tem que ser no escurinho Cheirando o pescoço dela A noite toda dançando e comendo batom Puxo o fole, sanfoneiro Sanfoneiro bom A noite toda dançando e comendo batom Puxo o fole, sanfoneiro Eita, sanfoneiro bom Eu vou pra vaquejada Pego no rabo do boi Pois derrobo na faixa Muda, derrobo na cama Pois derrobo na faixa Muda, derrobo na cama Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Muita aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu Seu vaqueiro sou eu Seu vaqueiro sou eu Muita aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu Mas seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monte aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monte aqui no meu cavalo e vamo embora mais eu Joga, joga na pisada, joga na pisada que cê é tolo e dou forrado E a pisada continua menina, é ao vivo pra você Olha clarinha, um beijo minha querida Vamos lá Com a rosa presta pra dançar agarradinho tem que ser no escurinho cheirando cangote dela A noite toda dançando e comendo batom, puxo o pólo e zanfoneiro, eita zanfoneiro bom A noite toda dançando e comendo batom, puxo o pólo e zanfoneiro, eita zanfoneiro bom Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi, foi derrubou na foja, mulher derrubou na cama Eu vou pra vaquejada, pego no rabo do boi, foi derrubou na foja, mulher derrubou na cama Seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monta aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu, seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monta aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu, seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monta aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu, seu vaqueiro sou eu, seu vaqueiro sou eu, monta aqui no meu cavalo e vamo embora Mas eu, Dani, 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 joga, joga na pisada, joga na pegada, que é duvido, porra Tá arrepiando com essa moçada, e ao vivo é bem melhor Bora simbora que tem mais sucesso Vai diga assim, ó O meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Só todo mundo beba do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Mas o meu camarote tá lotado de mulher, lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo beba do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Hoje a mulherada tá todinha pra beber E pode abastecer, pode abastecer Põe a pulseirinha que é por segurança ver Pode abastecer, pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote e tá lotado Tá cheio de gatinha, tem santeira e tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos curar essa cama numa cama de motel O meu camarote tá Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Fora, fora, joga na pisada Joga, joga na pisada que cê é o ano do forró Ao vivo pra você curtir O meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Mas o meu camarote tá lotado de mulher Lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Hoje a mulherada tá doidinha pra beber E pode abastecer, vingando, vingando Põe a pulseirinha que é por segurança, vem E pode abastecer, e pode abastecer Hoje eu tô pagando camarote e tá lotado Tá cheio de gatinha, tem santeira e tem casado Depois da bagaceira, vamos soltar o véu Vamos curar essa época numa cama de motel O meu camarote tá, tá Tá lotado de mulher, lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Mas o meu camarote tá lotado Lotado, lotado, tá lotado Lotado de mulher Tá todo mundo bêbado do jeito que a gente quer E pega fogo o cabaré Bora, bora, chamegando Bora, chamegando Que isso é tom do forró E a pisada continua Música 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 Música